Arena Corinthians com 27 mil pessoas. Sabe quando parece que tá tudo errado? E de repente, na fração de um chute... Que saudade disso tudo. De lamentar, de torcer, de cornetar também, né? A bola já tava rolando e muita gente ainda chegava pro primeiro jogo do ano na Arena. 27 mil torcedores pra ver a semifinal da Copinha. Corinthians e Cruzeiro. Antes, o time estava mandando suas partidas da Copa São Paulo em Limeira. O Corinthians voltou pra sua casa em 2016. E o retorno foi com aquela dose de sofrimento que o corintiano gosta. Os céus voltaram a ficar mais ocupados. Para o Corinthians, não foi um primeiro tempo de grandes chances. Só de grande irritação mesmo. E o Osmar López foi o desespero. Ele falou que não quer bolas longas e pelo alto. Quer bola de pé em pé, como o Corinthians tem jogado até agora. Era o pior jogo deles na Copinha. Apesar da empolgação da torcida, que vibrava e lamentava por tudo, os jogadores não pareciam muito em casa. O rendimento do Corinthians tá bem abaixo comparado com os outros jogos. O Cruzeiro queria jogar no erro e conseguiu. O Léo Santos furou essa bola que sobrou pro Rixena. No meio do caminho, o Léo Santos tenta cortar. E fura. Ela sobra limpa para o Rixena, que colocou no cantinho. Estudou bastante aqui pelo Cruzeiro. Sabia que eles iam abdicar da bola pra jogar no contra-ataque, no nosso erro. E foi isso que aconteceu. A gente tá com bastante esporte de bola, mas muito no campo defensivo. Pois no segundo tempo, a molecada do Corinthians resolveu, ó, crescer. Era só uma questão de centímetros e de escolhas. A noite foi do técnico Osmar Lós, que mudou o time e o placar. O Claudinho entrou e acertou esse chute de cobertura. Olha a sobra, Claudinho, por cobertura, golaço! Gol do Corinthians! Quem também entrou foi o Pedrinho. E olha essa jogada aí. Teve passe de letra do Matheus Pereira. A bola ainda atravessou a área toda pro Pedrinho definir. Cruza, Pedrinho! Gol do Corinthians! São aquelas coisas que a gente assiste de vez em quando na TV. O cara mexer e o jogador fazer o gol. Parece que era uma coisa que alguém tava soprando no ouvido. Mas se eu contar pra vocês que no vestiário a gente já tinha definido as substituições muito antes de começar o segundo tempo. Já tínhamos orientado um novo posicionamento, qual seria com os dois em campo. Então, é coisa planejada, é coisa treinada. Não tem nada do acaso, não. É muito trabalho, muito suor de toda a comissão técnica e dos jogadores. Essa vai ser a 17ª final do Corinthians na Copinha. Vai buscar o décimo título do torneio. Foi uma noite feliz pro corintiano que esteve na arena. Se é pra sofrer, que seja do jeito que o corintiano gosta. Esse tá a 20ª final do ano. As outras vozes, vocês podem ser prisioneis. Veja o outro lado. Quer dizer?